Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre os livros que eu li em setembro E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui E o primeiro livro que eu li em setembro foi Fate, a saga Winx E gente, esse livro aqui, ele é baseado na série, não é a série que é baseada no livro igual a maioria dos livros que eu mostro aqui Esse é o primeiro livro baseado em série que eu leio, que eu saiba E eu adorei, porque assim, eu gostei muito da série E aqui tem muito mais detalhes, né, porque a gente tá lendo a mente dos personagens Então tudo acontece exatamente como acontece na série E tem algumas cenas extras também Então assim, pra quem não sabe, saiu ano passado, eu acho, essa série na Netflix E aí, já faz um tempinho que eu queria ler o livro, eu comprei ele na Book Friday, eu acho A diagramação dele é assim, ó E uma coisa que me irritou um pouco desse livro foi que o papel, assim, eu não sei explicar Ele tem uma textura estranha, sabe, parece que ele tá empoeirado, tipo isso Mas foi só quando eu comecei e depois eu meio que acostumei E assim, se tu assistiu a série, se tu gosta, ou mesmo que tu não tenha assistido a série Se tu quer assistir a série, leia o livro Porque é muito bom, ele completa muito a história Pra quem não sabe sobre o que é, tá aqui a sinopse E uma coisa que eu já comentei aqui com vocês Que é, eu gosto quando a história é narrada por vários personagens Porque assim a gente pode ler a história na perspectiva de todos eles E esse livro é assim, é narrado tanto pelas Winx quanto pelos especialistas Que são o Sky e o Riven O próximo livro entrou pra minha lista de favoritos da vida Ele tá no meu top 3 Que é a lista de convidados Eu já li outro livro dessa autora que é A Última Festa Inclusive já falei sobre ele aqui no canal E aí o que acontece? Eu comecei a ler aquele livro com altas expectativas Eu achei que ia ser muito, muito, muito bom E assim, o livro não é ruim, mas não é tão bom assim, entendeu? Só que quando eu comprei aquele livro, eu comprei esse daqui junto Mesmo todo mundo falando que as histórias eram muito parecidas e tal Porque assim, eu amo suspense, então a história sendo boa, tá ótimo Então eu li aquele primeiro livro, A Última Festa Não gostei muito, mas como eu já tinha comprado esse daqui, né Dei uma segunda chance pra autora e li esse livro Então eu comecei a ler esse livro sem absolutamente nenhuma expectativa E uma surpreende demais E é muito bom quando a gente começa a ler um livro sem nenhuma expectativa Ele surpreende a gente, né Esse daqui também é narrado por vários personagens E sobre o que falar essa história? Vai ter um casamento de um casal bem famoso Ela é editora da própria revista e ele tá começando na carreira de ator E ele tá num reality show que tá indo muito bem Então todo mundo conhece eles E assim, o casamento é no meio do nada É numa ilha que não tem internet, não tem sinal de celular É completamente afastada de tudo, sabe E é um lugar não muito provável pra se fazer uma festa de casamento Mas a noiva decidiu que ia ser lá Na véspera do casamento, ou dois dias antes agora eu não vou lembrar As pessoas mais próximas do casal vão pra ilha E aí o restante dos convidados vão pra lá só no dia do casamento mesmo Então tem tipo uma pousada e tal, e aí tem um salão de festa Pelo que eu me lembro, o lugar já foi uma cidade, só que acabou sendo abandonada Porque dizem que tinham espíritos Então assim, é um lugar meio macabro, sabe? E as pessoas sentem isso quando elas chegam lá E aí no dia do casamento começa uma tempestade horrível Falta luz várias vezes E aí uma vez falta luz e demora mais um pouco pra voltar E nesse meio tempo, uma das pessoas que estava trabalhando ali no casamento Chega desesperada na tenda falando que tinha visto alguém lá fora E não sei o que, que tinha muito sangue Não falando nada com nada, sabe? Extremamente aflita Até que ela desmaia Então os padrinhos do noivo vão atrás pra ver o que tá acontecendo Saem na tempestade mesmo, pra ver quem é que tá lá fora Então assim, eu gostei muito dessa história A reviravolta final é muito boa Durante o livro tem muitos plots, sabe? Eu acho que os plots do meio do livro são mais chocantes do que o final em si Quando tu acha que tu entendeu o que aconteceu, surge mais uma coisa Então apenas leiam Se eu não me engano, a classificação desse daqui é mais 16 E uma coisa que eu sempre falo aqui Pesquisem a classificação indicativa E sobre o que fala o livro, os gatilhos e tal Antes de ler, caso tu te interesse Porque às vezes eu posso esquecer de falar alguma coisa aqui no vídeo E aí ao longo da história tu vai conhecendo cada um desses personagens Diferente de A Última Festa Nesse daqui eu gostei de vários personagens Porque assim, aquele livro eu passei raiva com todos e odiei todos Então ao longo da história tu vai conhecendo os personagens Os passados deles, os fantasmas e os segredos deles Então é uma história bem complexa, cheia de detalhes e muito plot O próximo livro eu comprei já fazia um bom tempo e eu tava enrolando pra ler Que é Jogos Vorazes Esses dias eu vi um vídeo no TikTok de Jogos Vorazes E aí me deu muita vontade de assistir o filme Eu falei, não vou começar o livro E aí eu li Esse meu é a edição comemorativa de 10 anos de Jogos Vorazes Então ele tem a capa branca assim, o box é lindo, tem unboxing aqui no canal Eu já tinha assistido os filmes de Jogos Vorazes faz um bom tempo Então esse foi um dos motivos de eu ter enrolado um pouco pra ler o livro Porque quando eu já sei sobre o que é a história, fica meio chato Porém, esse livro é muito bom É muito bom, gente O tanto que elogiam os filmes de Jogos Vorazes Eu pensei que ia ser uma adaptação assim, perfeita Tudo bem que é muito difícil ter uma adaptação fiel ao livro Mas nem Jogos Vorazes chegou lá Assim, o filme é bom Mas o livro... O livro é sempre melhor, né? Não tem conversa Então assim, tipo Harry Potter Se tu gosta do filme e não sabe se vale a pena ler o livro Vale, leia Tem muito mais detalhes O Peter aqui tem muito mais personalidade do que no filme Então assim, me arrependi de ter rolado usando pra ler esse livro Porque inclusive tem algumas coisas no filme que ficaram sem explicação E eu não entendi o que estava acontecendo E isso explica no livro Acho que todo mundo conhece a história de Jogos Vorazes Mas eu vou falar aqui rapidinho São 12 distritos E uma vez por ano a capital sorteia dois adolescentes de cada distrito De 12 a 18 anos Pra irem pra uma arena enfrentar uns aos outros O último que sobreviver ganha Olha que legal Então assim, o livro é muito, muito, muito bom Tô muito ansiosa pra ler o segundo Que é em chamas Não li ainda E por último, mas não menos importante Deixada para Trás Esse livro é do Charlie Don Lea Que é um autor incrível Eu amo os livros dele Agora mais ainda Porque eu já tô lendo o terceiro Que inclusive vai aparecer no próximo vídeo de livros lidos Eu já tinha lido A Garota do Lago E assim, eu amei aquele livro Eu indico muito ele aqui pra vocês E aí agora eu li Deixada para Trás Que no caso é o segundo livro Não é uma série Mas o pessoal fala pra ler em ordem Porque tem referências É tipo no mesmo universo, sabe? A ordem é A Garota do Lago Deixada para Trás Não confie em ninguém Uma mulher na escuridão Nunca saia sozinho E procure nas cinzas Então assim, eu já comecei esse livro Sabendo que ele ia ser muito bom Porque eu já tinha lido A Garota do Lago E todo mundo fala muito bem desses livros Mas ele conseguiu superar as minhas expectativas É uma história incrível Que depende até o final São muitos detalhes Ela é muito bem elaborada E tem um final surpreendente Eu comecei esse livro E assim, eu tava na segunda página E eu já tava desesperada pra terminar Eu achei que eu ia ter um ataque de ansiedade Antes de terminar esse livro Eu juro pra vocês E o pior é que ultimamente Eu tô quase sem tempo pra ler Então o que acontece? Eu tenho que ficar lendo tipo assim 30 páginas por dia Eu não posso tirar uma tarde Pra ler o livro inteiro Então a primeira metade do livro foi assim Só que daí quando eu cheguei quase no final Acho que eu fazia umas 120 páginas pra terminar Eu tirei a tarde pra ler Eu fiz tudo que eu tinha pra fazer de manhã E tirei a tarde pra terminar esse livro E eu fui até de noite Tipo até umas 8 horas A Nicole e a Megan são sequestradas Numa... Tipo uma junçãozinha assim De final de ano Do terceiro ano Só que a Megan consegue escapar do sequestrador E a Nicole não E a Megan escreve um livro sobre o sequestro Contando como que foi Como que ela conseguiu escapar e tal E a irmã mais velha da Nicole A Lívia Ela tá fazendo uma especialização pra ser médica legista E aí certo dia vai parar um corpo lá pra ela fazer a autópsia E ela descobre que ele tem ligação com aquela noite do sequestro E começa a investigar E aí ela começa a descobrir várias coisas muito doidas Sobre o que aconteceu Sobre as pessoas envolvidas Até ela descobrir o que realmente aconteceu naquela noite O que aconteceu com a Nicole Quem que levou elas Como que a Megan escapou Assim, eu criei mil e uma teorias sobre esse livro Inclusive eu até fui anotando Agora não sei se eu vou achar aqui Porque é muita página Mas eu fui fazendo anotações Assim, nas bordas das folhas Sobre as minhas teorias Porque, gente Porque é muita coisa E assim, nenhuma teoria passou perto, entendeu? Então assim É uma história muito boa Eu indico muito pra vocês Creio que esse daqui também seja mais de 16 Mas dá pra vocês pesquisarem aí Leiam e se tiver perfeito Mas antes leiam A Garota do Lago Então é isso Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se tu gostou Não esquece de deixar o like aqui embaixo E de se inscrever no canal Se tu for novo ou nova por aqui E também não me siga lá no Instagram Arroba Mariana Vizcaindo com dois M's Muito obrigada Quem assistiu esse vídeo até aqui Até a próxima E tchau E tchau